Que linda melodia E desde quando alguém vinha pedindo pra mudar O sanfoneiro ia querendo agrandar Já vem que é sanfona, tinha qualquer inguízo Mas é que o sanfoneiro só tocava isso Peraí, pessoal, ele pode mudar Peraí que ele vai acertar, né? É, Twin, Twin é bom Vai, Twin, muda aí Vai, Twin, muda Muda, Twin Vai lá na roca foi até o sol olhar A casa estava cheia, nós não podia andar Estava tão gostoso aquele reboliço Mas é que o sanfoneiro só tocava isso Por enquanto, né, Twin? Ele vai mudar, pessoal Vai ser agora Vai, Twin Ô, bicho em banco Vai, Twin, amor de Deus Muda E desde quando alguém vinha pedindo pra mudar O sanfoneiro ia querendo agrandar Já vem que é sanfona, tinha qualquer inguízo Mas é que o sanfoneiro só tocava isso Ah, Twin, eu não faço uma coisa dessa, não Amor de Deus Muda Ei, pessoal, vem Peraí, peraí, pessoal Não vai embora não Não vai embora não Ele vai mudar Ataca, Twin Toca tudo agora Vai lá na roca foi até o sol raiar A casa estava cheia, nós não podia andar Estava tão gostoso aquele reboliço Mas é que o sanfoneiro só tocava isso Só tocava isso Só tocava isso